Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vou conversar hoje com você sobre uma regra da lei da atração chamada, alguns conhecem, como a regra dos 68 segundos. Isso foi algo que eu aprendi bem lá no começo, como eu estava começando a estudar sobre isso. Vou mostrar exatamente aqui para você a fonte disso. E mais do que esse tempo de 68 segundos em si, o conceito que eu vou passar aqui para você é algo muito importante, especialmente se você tem dificuldade em nutrir pensamentos e sentimentos positivos. Esse conceito é muito interessante relacionado a isso. Eu conheci esse conceito através de um livro chamado Peça e Será Atendido. Foi o livro sobre lei da atração, foi o primeiro livro que eu li. Então eu vou passar esse conceito para você tirar exatamente lá desse livro. O trecho lá que fala sobre isso, eu vou fazer uma leitura na íntegra aqui. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que eu gosto muito de compartilhar a fonte realmente do que eu estou passando aqui para você. Então eu vou te mostrar na íntegra e depois conversar aqui com você sobre como que isso realmente é importante. Como eu disse, mais do que a questão do tempo, mas sim o conceito por trás. Olha só. Com apenas alguns segundos do foco de sua atenção em um assunto, você ativa a vibração daquele assunto em você e imediatamente a lei da atração começa a responder àquela ativação. Quanto mais você mantém sua atenção focada em algo, mais fácil se torna para você continuar a focar sobre aquilo, pois você está atraindo, através da lei da atração, outros pensamentos ou vibrações que são a essência do pensamento com o qual você começou. Com 17 segundos de foco em algo, uma vibração harmonizada começa a ser ativada. E agora, conforme aquele foco se torna mais forte e a vibração se torna mais clara, a lei da atração lhe trará mais pensamentos que se harmonizam. Nesse ponto, a vibração não terá muito poder de atração, mas se você mantiver seu foco por mais tempo, o poder da vibração se tornará certeiro. E se você continuar por estar focado puramente sobre qualquer pensamento por 68 segundos, a vibração se torna poderosa o bastante que sua manifestação tem início. Quando você repetidamente retorna para um pensamento puro, mantendo-o ao menos por 68 segundos, num curto período de tempo, horas em alguns casos ou alguns dias em outros, aquele pensamento se torna um pensamento dominante. E uma vez que você alcance um pensamento dominante, você experienciará manifestações harmoniosas até que você o mude. Lembre-se que os pensamentos que você pensa uniformizam seu ponto de atração. Você consegue aquilo no qual pensa a respeito, queira ou não. Seus pensamentos uniformizam a vibração e a vibração é respondida pela lei da atração. Conforme sua vibração se expande e se torna mais poderosa, consequentemente se torna poderoso o bastante para que a manifestação ocorra. Em outras palavras, o que você pensa, portanto sente, e o que manifesta em sua experiência é sempre o resultado harmônico vibracional. Muito bom, vou falar para você agora como que eu entendo isso que foi falado aí. Pelo menos, eu não sei você, e aqui é óbvio, são milhares de pessoas que assistem, então cada um está num ponto de entendimento. Eu, quando estava no comecinho, via coisas, por exemplo, sobre vibração, falava, o que é isso? O que é vibração? O que você está querendo dizer? Então, como que eu entendo isso que foi passado? Vibração é sentimento. Vibração é sentimento. Então, sempre quando algo relacionado à lei da atração, física, alguma coisa assim, você vai falar de vibração, sentimento. Então, o que quer dizer? Pensamento leva a sentimento. Pensamento leva a sentimento. E, nos vídeos, a gente já conversa sobre isso aqui, o sentimento que você tem cria a sua realidade. Inclusive, no vídeo passado, falando sobre oração quântica, eu falei, você está, a gente está orando o tempo inteiro, porque a gente está sentindo algo o tempo inteiro. Mas o que que acontece? Para o pensamento se transformar em um sentimento, aí que entra essa questão dos 68 segundos, que normalmente leva a isso. Quando você pensa em algo por um determinado tempo, e aí, esse tempo, aquilo transforma-se em um sentimento, aquilo gera um sentimento. É claro que depende. Tem coisas que, principalmente coisas negativas, se eu poder te fazer isso, né? Se tiver alguma experiência muito negativa, e falar sobre aquilo, você vai ter um sentimento ruim na hora. Mas, normalmente, é preciso você manter aquilo na sua mente por um tempo, até que aquilo se transforme em um sentimento. É como se fosse um... Vamos dizer assim, como se fosse a hora de ferver a água, na hora de fazer o café, coloca lá e tem o ponto de ferver, até estar no ponto de fazer o café. Então, esse tempo que falei, falou de começa com 17 segundos, né? Então, 68 seriam quatro vezes, né? Quatro vezes isso. Exatamente porque um pensamento, como explicou aí, um pensamento gera outro pensamento, que gera outro pensamento. Então, qual que é o conceito principal que eu quero passar aqui pra você nesse vídeo? Como eu disse aqui no início, não é pra você... Ah, será que eu tô aqui 68 segundos pensando sobre isso e tal, tal. Não, não é isso. Mas, é você se concentrar por um tempo em um determinado pensamento. Se concentrar em um tempo em um determinado pensamento. E por que isso é importante, né? Porque a gente quer, na maioria das vezes, a gente quer mudar do dia pra noite algo que demorou anos, décadas, pra ser criado, né? Então, por exemplo, a pessoa há muito e muito tempo ela tem sentimentos negativos, né? E quer começar a ter sentimentos positivos assim, né? Com pouco tempo. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes é um caminho. E esse caminho começa com esse pequeno pensamento, vamos dizer assim, cerca de um minuto. E aí você tem esse pensamento, esse pensamento meio que chama outro, que chama outro, que chama outro. Até que os pensamentos, os sentimentos negativos, eles praticamente não conseguem entrar mais. É óbvio, vez por outra a gente pode ter alguma coisa, mas não é o padrão mais, tá? E esse processo, ele funciona o contrário, na maioria das vezes. E é exatamente por isso. Porque quando é algo negativo, a gente fica remoendo aquilo, né? Quando acontece uma coisa ruim, fica ali pensando. Alguns vídeos atrás também eu falei especialmente sobre a hora de dormir, né? Fica ali remoendo aquilo na hora de dormir. Aquilo chama outro, chama outro, chama outro. E aí a sua mente consciente fica cheia de um padrão de pensamento. E com o tempo, eu já expliquei isso em outros vídeos, isso desce para o subconsciente, isso cria a sua realidade. Tá certo? Então, pega esse conceito. Quando você for fazer tanto exercício de visualização ou qualquer outra técnica que você usar, tem como meta, né? Ficar, não 68 contando relógio, mas ficar por um tempo maior do que normalmente se fica. Às vezes a gente quer, eu quero começar a pensar, ficou difícil aqui, eu já desisto. Pegue algo que seja realmente que te gere uma emoção positiva, leve isso na sua mente, fique com isso um tempo, isso vai convidando outros, e aí a mudança do padrão de pensamento vai ocorrer com o tempo. Tá certo? E se você quiser saber mais sobre essa questão de reprogramação mental, de mudança de padrão de pensamento, tem o meu guia gratuito aqui, o Reprograma Sua Mente, você pode baixar e com certeza ele vai te auxiliar com isso. Tá certo? Deixa um comentário aqui falando o que você achou, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dá um like, compartilha também com alguém se você gostou, né? Envia para alguém que você acredita que possa ser auxiliado, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso. Grande abraço e até a próxima.